Eita namoro arretado Eu ouvi teu coração bater de uma só vez Quatrocentas vezes três por minuto de emoção Com carinho e sedução Eu te beijarei de banda no namoro Você manda, gosta de me ver tarado Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eu sou um rapaz decente Ela é minha doce amada E na noite em luarada Vinda é o amor da gente É um amor diferente Na previsão da cegana No catimbó da baiana Tá eu e tu, amarrado Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Na forró de vaquejada Você comigo a dançar Não deixava eu encostar Ficava logo zangada Me mordia, me azonhava E minha cuca cheia de cana Eu achando isso bacana Já tô bom e apaixonado Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita pai de três oitão Me tocaia na esquina Ou me deixa essa menina Ou vai morar no caixão Com a força de um leão Me pegou o delegado Disse você esteja preso Eu disse eu tô elascado Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Não vim na paraíba Vim teu pai de três oitão Me tocaia na esquina Ou me deixa essa menina Ou vai morar no caixão Com a força de um leão Me pegou o delegado Disse você esteja preso Eu disse eu tô elascado Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eu e tu, nós dois, vira e mexe e quebra a cama Eita namoro arretado Quando a gente se ama Eita namoro arretado U Obrigado.